No heavy busy, fiz o convite Falei pra ela, pô, tô pronto pro crime Tomei o melzinho, hoje nós vai transar Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? O homem da tua vida tá doido pra ti Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? O homem da tua vida tá doido pra ti Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? O homem da sua vida tá doido pra ti Toma, toma, vai, vai, toma, toma Vai, toma, toma, vai, toma, toma Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? O homem da tua vida tá doido pra ti Ai, tá esperando o que? Tá esperando o que? O homem da tua vida tá doido pra ti Toma, toma Tá esperando o que? Tá esperando o que? O homem da sua vida tá doido pra ti Ai, toma, toma Ai, ai, toma, toma Vai, ai, toma, toma Ai, ai, toma, toma Vai, ai, toma, toma Ai, toma, toma, vai, vai Toma, toma Ai, 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 ai Tá esperando que Ei, DJ Tubas